Jonathan da Silva Santana, de 19 anos, está desaparecido há seis dias. Ele foi visto pela última vez na quarta-feira da semana passada, pela manhã, quando saiu de casa sem dar notícias à família. Segundo a mãe de Jonathan, a família recebeu informações de que ele teria sido visto numa cidade próxima ao Moarama. Mandaram mensagem pra mim, um número que eu não conheço, não sei, pelo mês 6, né? Avisando que tinha visto ele, né? Até então a gente ainda não sabe se realmente é verdade, né? Mas a denúncia foi feita, que virou ele depois que passou a reportagem na televisão do Tatu. E falaram aonde que ele foi visto? Olha, falaram, mas segundo aqui, eles pediram pra não estar passando ainda o local. Você entendeu que eu já passei, né? Já o endereço certo pra eles. Mas eles pediram que até amanhã, né? Que vai ter que apurar os casos certinho pra reatar, ver mesmo se ele tá lá nesse endereço. E quando seu filho foi visto pela última vez? Tem seis dias hoje, né? Foi no dia do fato do acontecimento lá no bairro. Que aí ele já não vi mais ele. Ele teve algum desentendimento então? Teve, teve um desentendimento. Aí a senhora chegou em casa e não o viu mais? Aí eu não vi mais ele. Naquele dia pra cá, tive por enquanto essa informação. Que a gente ainda não sabe ainda se realmente ele tá lá mesmo. E o seu filho usava a tornozeleira, ele deixou em casa? Como foi essa história? Sim, ele usava e ele rompeu, né? Aí no outro dia seguinte do acontecido, aí a polícia foi até a minha residência e levou a tornozeleira. A senhora já registrou um boletim de ocorrência então? É segunda-feira, desde a semana passada? Esse é o primeiro boletim que eu registrei, né? Então eu tava esperando achar ele sem precisar o boletim, né? Estavam fazendo buscas só com a família então? Sim, só a gente entrando em contato com amigos, conhecidos, né? A senhora espera encontrar seu filho logo? Sim, eu espero. Eu espero encontrar e que as polícias encontrem. Eu sei que ele não é perfeito, tem os defeitos dele, mas não deixo de ser meu filho, né? Que encontre ele, mas convida. Que prenda ele, né? Pra ele pagar o que ele fez, mas que convida. Isso eu espero. Nessa informação que passaram pra senhora, disseram se ele estava bem, qual o estado que ele se encontrava? Não, só me passaram que viram ele lá na cidade, entendeu? Nessa cidade, mas aí não deram muita informação, não deram muita mais informação. Aí é onde que eu procurei pra repassar, pra ver se realmente mesmo ele esteja lá. Qualquer informação deve ser repassada para a polícia civil, que segue investigando o caso. Música 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 Música